Cara, eu estava andando pesquisando esse dia atrás e vi uma parada em ritual da Annabelle Eu conversei com um amigo meu, dei uma pesquisada mais profunda nisso É, eu achei bastante coisa bem curioso nisso Isso me deixa com medo de fazer essas coisas, ficar pesquisando, porém eu fico muito curioso pra saber Isso me lembra muito filme, ou até mesmo vídeos, séries, eu não sei, essas coisas, sabem? Me lembra, tipo, Caçador de Lenda Eu acho muito, muito legal, muito... Eu não sei explicar, é uma coisa muito da hora, emocionante, deixa uma adrenalina E se fica, tipo, muito curioso, você vê meu caneco furado E eu... eu resolvi arriscar Pela primeira vez, eu vou tentar fazer esse tal do ritual da Annabelle Que é dessa boneca bizarra aí Eu vou arriscar fazer ela Eu esperei até 3 horas da manhã Estou aqui Estou num lugar estranho Longe de tudo Bizarro E tudo mais E tô aqui também com as redstone Que eu preciso fazer um símbolo E tentar, né? Eu... é estranho isso Que ao mesmo tempo que eu quero que aconteça, eu não quero Porque eu espero que não aconteça É... 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 Espero mesmo É que dá medo, sabe? Mexer com essas coisas Mas é... eu fico muito curioso Então... eu... pra matar minha curiosidade E falar pros meus amigos que isso não é nada Não existe Eu resolvi vir fazer isso aqui Bom, vamos entrar aqui nesse lugar, nessa casa Já deu, deixa eu ver como que tá a lua É, acho que tá no ponto certo já de fazer isso Eu tenho que fazer uma cruz Uma cruz De ponta cabeça Ok Deixa eu ver se tá certa Tá tudo certo Eu tenho que sentar Aqui Ok Ok, apaguei todas as luzes Mas sabe como dá vontade de se desistir no meio do caminho Mas não, vamos, 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 vamos fazer esse negócio aqui Não adianta eu querer desistir agora Já cheguei até aqui, andei bastante, pesquisei bastante Não adianta Vamos fazer isso aqui, vamos arriscar Vai, dá nada, força Sky, vamos Ok Eu tenho que falar o nome dela Tentar chamar ela Vamos lá Annabelle 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 Você está aqui? É Não funciona, realmente Sabe, eu já Eu já tentei, né Eu vou embora desse lugar Porque tá me dando um calafrio Tipo Arrepi Não, isso aqui é coisa da minha cabeça Isso aqui acendeu? Que que foi isso? Que que foi isso? Não, deve ter alguém aqui fazendo essa brincadeira Meu Que isso? Meu Deus Calma Calma É coisa da minha cabeça Tá Ok Depois que acontecesse essa movimentação Eu não podia parar Ok Vamos lá Eu não posso parar Annabelle Você está aqui? Meu Deus Meu Deus Se você tiver aqui Apaga as luzes Que isso? Annabelle Você está aqui ainda? Annabelle Se for me fazer algum mal Não faça nenhum movimento Ah, isso é um mau sinal Ah O outro O outro pássimo É o mais arriscado Annabelle Como que eu vou pro seu mundo? Isso aqui só pode ser um sonho Isso é da minha cabeça Não, isso aqui não é real Isso definitivamente não é real Meu não Caraca, mano Onde eu estou, velho? Mano Eu fiz aquele troço do ritual E deu certo mesmo Será que Eu sei que deu certo Que ritual do Annabelle Não É coisa Coisa da minha cabeça Não é possível Isso não existe Tá 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 legal Chega, tá Se alguém está brincando aqui comigo Pode parar já, tá bom? Pode parar Pode parar já Sério, eu não estou gostando dessa brincadeira, mano Mano Onde eu vim me enfiar, cara? Quer saber? Eu 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 vou embora Eu vou embora Eu vou Tá, tá Já entendi Já entendi Entendi Ok, Annabelle Você quer que eu faça o seu joguinho, né? Mas tudo bem Eu vou jogar o seu jogo, então Eu vou sair desse lugar Por que eu fui brincar com essa coisa também, mano? Olha a minha ideia, mano Olha a minha ideia Foi de querer Mano, que doideira é essa? A impressão minha está acendendo luzes Ah, eu preciso Tá, eu preciso calmar Eu preciso deixar um lugar Deve ser coisa da minha cabeça Com certeza é coisa da minha cabeça Isso aqui não existe Isso não existe Eu estou ficando louco Uh, eu posso Caçar lenda, né? Tá, o que eu estou falando já, Skye? Já está louco da cabeça Está pirando Que caçador de lenda o quê? Que caçador de lenda o quê, mano? Você está doido da cabeça? Não existe Isso aqui é uma brincadeira De mau gosto É isso É exatamente isso Que estão fazendo Não tem nada Nada, nada Meu Deus O que está acontecendo aqui? Tá, vamos continuar para cá Deve ser uma brincadeirinha besta Eu vou chegar Até onde isso aqui quer me levar Vou chegar lá E... 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 E vamos ver O que é isso Tá, eu quero ir embora Agora para casa O que pode ter acontecido? Deve ter... Sei lá Deve ter desmaiado Alguém me trouxe para cá Nada a ver Nada a ver Nada a ver aquilo Tá, tudo bem, né, Skye? Tudo começou a quebrar Na sua frente É... Eu acho que eu estou pirando Da cabeça Acho que eu estou pirando Da cabeça Deixa eu... Hum... Eu não sei Tá, mas eu estou meio... Agora ferrou Agora ferrou Para onde eu sigo? Hum... Eu preciso desvendar Esse mistério Porque está um mistério aqui Porque, ó Eu fui... Tá Aquilo ali não estava ali, não Tá, eu vou seguir isso aqui, então Mano, o que está acontecendo aqui, velho? Isso aqui Meu pai amado Eu não faço a mínima ideia Agora eu preciso Investigar isso de vez Ah Eu juro que eu vi Aquele troço sendo botado Ali na frente Meu... Eu devo estar sonhando Eu devo... Meu... Ah Tá Tá Ok Ok, Anabelle Entendi Eu vou seguir isso aqui Eu vou Tudo bem Ok 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 Cara Eu não sei se isso é o certo Eu... 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 Eu devo ligar para alguém É Eu... Eu devo O que é isso aqui? Por que tem um gulmumelo comigo? Por que tem um gulmumelo na minha bolsa? Cadê o meu celular? Entendi Entendi Tá Eles vão ver Eles vão perceber Vão notar Que eu fui sequestrado As pessoas vão vir atrás de mim E é isso aí que vai acontecer Muito bem, Anabelle Eu já falei, Anabelle Eu vou jogar O seu joguinho Deixa eu apagar isso aqui Por que? Tá Eu vou jogar O seu jogo Entendi Vamos lá, então Ok Eu vou terminar de seguir isso aqui Vou ver onde isso vai me levar Tá bom É isso que você quer? É isso que eu vou fazer Ah Eu preciso me acalmar Eu tô... Tô ficando Estressado Eu... Eu não sei o que tá acontecendo aqui Eu preciso Me acalmar um pouco Só isso Só isso Eu preciso Me acalmar Um pouco Tá Preciso descansar um pouco aqui Eu preciso O que que foi isso? O que que foi isso? O que que foi isso? Eu juro que eu... Eu... Eu senti alguma coisa Eu não fiquei louco Eu senti alguma coisa Tá Vou continuar pra cá Vou continuar pra cá então Ok Ok Vamos ver aonde isso vai me levar Tá bom Tudo bem Tudo bem Tudo bem Pera lá Pera lá Tem uma casa aqui na frente Tá Tem uma ponte ali Ok Eu... De novo? Não Que isso? Cara Eu preciso correr pra essa casa Eu vou pegar a ponte Porque eu não vou atravessar esse rio que nem ferrando Vai que tem algum crocodilo, jacaré, monstro, lagunés Eu não sei Eu não sei mais o que tá acontecendo Eu preciso de ajuda Eu preciso que alguém me ajuda Eu achei uma casa Agora é só eu entrar nela E vai tá tudo bem Vai tá tudo bem Então Vamos nessa